Estou aqui diante da Árvore da Vida, localizada aqui na cidade de Mendes, aqui no Vale do Café do Estado do Rio de Janeiro. Essa Árvore da Vida aqui foi uma doação dos moradores aqui da cidade e olha só essa obra de arte, gente. Aqui bem no centro da cidade. Quem estiver aqui perto, vale a pena conferir. Cidade tranquila, típica mesmo interior.